Eu tô aqui com a cúpula da GGM, vem cá, você é o? Marcelo. Marcelo, o que você faz na GGM? Medidor. Você é medidor, você vai ver a área, faz o cálculo, passa o orçamento, é isso? Eu faço o desenho, é isso. Você faz o desenho? Você tem mais ideias boas aí pra fazer um projeto bonito? Com certeza. Gostou da simpatia? Ó, profissional, uniformizado, simpático, é isso que a GGM traz. Você, o que você faz aqui no Inchon? Eu sou o gerente da loja. Você então vai fazer aquele preço capixado? Foi essa semana aqui que é o final do aniversário da GGM. 7 pagamentos, certo, peças sobre encomenda, pias, lareiras, escadas, lavatórios, garanto o melhor preço de São Paulo. 4 mil metros de chapa, cumpre qualquer orçamento. Fechado, gostei. Os preços de piso, o Claudio te apresenta. Então é isso, Claudio, vamos vender? Vamos lá. Então vamos começar aqui, olha, esse é o granito. Olha, nós temos aqui atrás o granito ocre e tabira, na medida 40 por 40, 45 reais o metro quadrado. Muito bem, Claudio, já ia pegando o Claudio pelo pé. Agora, aqui a gente tem mais. Esse daí é bonito, não é? Esse é o Volocas, ele também está em promoção, mas vamos dar o preço do Mar Branco Espírito Santo, na medida 61 por 30, 19,90 metros quadrados. 19,90 metros quadrados. Para onde a gente vai agora? Tem aqui, olha, o granito preto. Aqui para trás, granito preto. Preto Aracruz, na medida 40 por 30, 36 reais o metro quadrado. E eles têm aqui uma gôndola com vários modelos, granitos variados a quanto? Olha, a partir de material de 69, está por 39, metragem reduzida, tá? Mas dá para fazer uma obra legal e gastar pouquíssimo, né? Com certeza, sala, cozinha, vem para aqui e faz GGM. Pes bueno? 817. Atrás da cabeceira do aeroporto de Congonha, telefone? 5031, 5721. Bom negócio, é aqui na GGM, porra. Tchau.